O Euler CT Presta atenção que eu vou ensinar Desce, 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 desce Desce aí que eu quero ver, desce aí que eu quero ver, vai Vamos subir agora De maré, sumi, sumiu Sobe, 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 sobe Que que é isso, minha tia? Sobe, vai, 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 vai Eu quero ver você descer, novinha, vai Desce, vai, vai Desce, 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 desce Desce, 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 desce Agora sobe bem gostoso pra mim, vai Bem gostoso, vai Eu disse sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe aí que eu quero ver Sobe, 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 sobe Atenção, atenção, olha o groove aí, vem, vem, vem Seu popom sabe, sabe, sabe de maneira, de maneira Sobe, 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 sobe Seu popom desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Quadradinho, 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 quadradinho Delícia Sobe pra mim, vai, sobe pra mim, vai Buda, Buda Eu disse sabe, 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 sabe Sobe o bumbum, vai sobe o bumbum Sobe Olha o chique do negrão Olha o balanço na banda aí, filho Vai Isso É o paredão das favelas aqui O castelo É isso É o paredão das favelas aqui O castelo É pra cima, é pra cima, aqui, 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 ouviu, ouviu O castelo É o paredão das favelas aqui O castelo É o paredão das favelas aqui É o paredão das favelas aqui E então, é pra cima É verão, compadre, é verão É verão, calor O sol desencantou Tudo se enquanto bateu As sopinhas viraram, vai, vai Vem calar, vem calar, vem calar Vem calar, vem calar, vem calar Vai ralando, vai, vai, vai E é isso, empurra, né, grão, vai Vem calar, vem calar Vem calar, vem calar, vem calar Eu gosto daquela trimentinha gostosa Trimir, vai, vai, vai Não vai calar, não vai Vamos 900 Vamos 500 Vem calar, vem calar Vem calar, vem calar Para um 90 As sopinhas de Barra Grande Para um 90 As gostosas de Moçuruga Para um 90 As maravilhosas da Viveira As delícias do 01, do 05 também pra cima e vem, vem Eu quero ter me dia gostosa, vai, vai, vai Alô, alô minha vila canária As alvinas, a vila canária é prezida também naquele jeitão, tá ligado? Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. É varão? Alô, alô, alô. A missão gostosa de caixão no branco, pão do olímpico, as jazeiras Olha o negócio, mãe, olha o negócio, mãe, vai Vem cá lá, vem cá lá, a trinidinha gostosa, trimeu, trimeu, vai As alfinhas de Valéria também Vem cá lá, vem cá lá, vem cá lá, vem cá lá Liberdade, Curuzú, todo mundo rolando Olha o chão do negrão e burra aí, vai Eu parei da nossa favela, gente O cancelou Alô? Essa música conta a história do sapo cururu O meu é seteiro O tapa na cara da rã O tapa na cara da rã O tapa na cara da rã Brasil, meu amigo Esse sapo é muito bom, mano Já gosta de tatá-tapa na cara da rã O tapa 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 na cara da rã Mas é com carinho Eu vou contar essa história pra vocês Venha, venha Oh, mas o sapo tá de pé Na lagoa de mulher Com a rapazinha da cerveja gelada Muita mulher A nega do sapo é Querendo fazer bebê O tapa na pontinha O puxão de cabelo Fazer que ela gosta Se ela querendo ter O tapa na cara da rã 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 É isso, rapaz O tapa na cara da rã 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 Eu vou contar mais uma vez essa história Preste atenção, preste atenção Mas o sapo tá de cabelo Na lagoa de ninguém Com a rapaziada, cerveja gelada O banca mulher, a nega do sapo ruim Querendo fazer neném Tapa na pontinha, puxou de cabelo Fazer que ela gosta Se ela tem também Tapa na cara da rã Tapa na cara da rã Tapa na cara da rã E ela é duro Tapa na cara da rã 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 E é isso, sapi Olha o chique do negrão, olha o balanço aí, rapaz, vai Esse sapo é uma onda, viu É um paredão da sua vela, Zequinha Outra parte da cara da rã Essa foi a história do sapinho Cururu É um paredão da sua vela, Zequinha Quebra tudo Deixa pra mim aí, rapaz, viu Mas eu acho engraçado quando eu vejo o mano Eu acho engraçado quando eu vejo o mano Beijando aquela boca que vivia me babando Beijando aquela boca que vivia me babando Mas eu acho engraçado quando eu vejo o mano Eu acho engraçado quando eu vejo o mano Beijando aquela boca que vivia me babando Joga pra cima, Zequinha Vai, 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 vai Olha a vivia me babando Vivia Quebra tudo Vivia Viva 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 Mas agora não via me quer, porque eu virei morador da cidade Mas ela roça na minha, roça, 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 roça com vontade Ela roça pra cima, roça na minha, roça com vontade Mas ela roça na minha, roça com vontade Mas ela roça na minha, roça com vontade Mas ela roça na minha, roça com vontade Salve, salve meu parceiro, tio, minha filha canária E olha a capinha que nem me queria e eu já não quero E ouvi da roça e vence na vida e na tua fé Mas agora não via me quer, porque eu virei morador da cidade Mas agora não via me quer, porque eu virei morador da cidade Mas ela roça na minha, roça, 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 roça com vontade Mas ela roça na minha, roça com vontade Mas ela roça na minha, roça com vontade Falou, tio Falou, tio O roça com vontade Os mano tá tipo bombinha, espina, bombom, grana Vai, tá, cat, 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 cat Olha o burro! Eu mereço e desculpa Eu moro de bem do março Vários são desbomba, bomba, 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 bomba Vários são desbomba, bomba, bomba, bomba Hoje eu tô pesadão Tô portando vários vídeos Do jeito que eu sempre quis Aí eu tô contente Os mandando tá tipo bobinhas Vem na bomba o granada Vai tá, gata, 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 gata Vai tá, gata, 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 g Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, tô botando vários feitos Do jeito que eu sempre quis, aí eu tô contente Os homens tá tipo com o Bias, vem na Brasília, vem Os homens, vem na Brasília Peça da árvore, tá? Chi' vai de trepa olhão Peça da árvore, tá? Chi' vai de trepa Peça da árvore, tá? Chi' vai de trepa Prepa, trepa, trepa Prepa, trepa, trepa Vem na cabeça aí, viu? É festa da uva, só vai te chupa É festa da uva, só vai te chupa Pra cima, vai! Chupa, 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 chupa Poixa da árvore tá, só vai quem treba Poixa da árvore tá, só vai quem treba Poixa da árvore tá, pra cima, vai O trepa, 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 trepa Olha só Já me machiu, me machiu Aqui, 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 eu venho, venho, venho Ai, quero meter com você, quero meter com você Oi, oi, oi Ô negona, eu sou angola O negona, eu sou angola Pra cima, eu desço o meu tiro, subo botando O brazo do bar Eu desço o meu tiro, subo botando Desço o meu tiro, subo botando O brazo do bar Desce o bateiro, sóculo botando Desce o bateiro, sóculo botando Vem na camisa, meu amigo, vem Ô mecrona, eu sou o angolano Ô mecrona, eu sou o angolano Pau lá pra cima, essas ordens, vai, vai, vai Desce o mateiro, sóculo botando Desce o mateiro, sóculo botando Desço meter o som volando Vila Canária Vila Canária Vila Canária Vila Canária Vila Canária Pede Fortalece 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 Vocês ficam falando da Beth porque não conhecem a Cal Cal é um menino que senta legal, treme legal, trava legal, quica legal Mas vocês falando da Beth porque não conhecem Cal A Cal, ela senta legal, ela trava legal, ela trava legal, ela quica legal, ela chupa Ela senta legal, ela trava legal, ela quica legal, ela quica legal, ela quica legal, ela quica legal Eu conheci lá no farol, seu abelido é Cal Eu conheci lá no farol, seu abelido é Cal Eu conheci lá no farol, mas vocês falando da Beth porque não conhecem Cal A Cal, ela senta legal, ela trava legal, ela quica legal, ela quica legal, ela força legal,heits PROCAL Aqui, 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 no rio, rio Eu tô metendo, tô metendo, tô metendo pra caralho Eu tô metendo, tô metendo, tô metendo pra caralho Eu tô metendo, tô metendo Eu recebi a senhora morando de brilho do balcão Eu tô metendo, tô metendo, tô metendo pra caralho Tô metendo, tô metendo, tô metendo pra caralho Tô metendo, tô metendo Tô metendo, tô metendo, tô metendo pra caralho Tô metendo, tô metendo, tô metendo Quem vinha, quem vinha, quem vinha E o meu amigo que ela gosta muito de mim Quando chega lá em casa eu ofereço assim E o meu amigo que ela gosta muito de mim Quando chega lá em casa eu ofereço assim E o meu amigo que ela gosta muito de mim Quando chega lá em casa eu ofereço assim E o meu amigo que ela gosta muito de mim Quando chega lá em casa eu ofereço assim Uma noz ela já fica louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafadinha esqueçantinha Com a garrafa de tequila santinha Acabou a bebida santinha E abastece que ela desce E ela desce, 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 e ela desce Dá bastante o corpo que ela desce Vê na cadeia, só pra mim, vem Quando a santinha perdeu o juízo Uma dose ela já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Uma dose ela já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de risco é santinha Com a garrafa de tequila, santinha Acabou a bebida, santinha Com a garrafa de risco é santinha Com a garrafa de tequila, santinha Acabou a bebida, santinha E abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce Que ela desce Abastece o combo que ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Deixa pra mim, namorão Atenção, atenção Eu preciso que vocês segurem na rédea do cavalo agora Que essa brincadeira é muito gostosa Todo mundo vai galopar Todo mundo vai galopar Tá bom? Olha a contagem 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4 Págalo, 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 págalo Págalo, 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 págalo Págalo, págalo, págalo Você fica sobre mim na mão É muito gostoso dançar essa música A panturrilha fica muito apurada Por isso que eu gosto Tá com vontade, vem Um, dois, um, dois, três Calabando, mãe, vai Legal Olha o chique do negrão Empurra aí, vai, 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 vai Valde gravações É o paredão das favelas aqui O Castelo É o paredão das favelas aqui Oh, minha tarada Puxa de piraça Vem nessa volta Que eu vou dar os sapas Oh, minha tarada Puxa de piraça Vem nessa volta Que eu vou dar os sapas Viva graça Oh, vem pra bunda 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 Que que é isso? Oh, minha tarada Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem comigo Vem com a bunda Vem da minha tarada Deixa de me raçar em mim Essa bunda Que eu vou dar os sapas Minha tarada Deixa de me raçar em mim Essa bunda Que eu vou dar os sapas Bagação Vem, 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 vem Vem com a dona, vem com a dona, vem com a dona Vem com a dona, vem com a dona, vem com a dona Vem com a dona, vem com a dona, vem com a dona Vem com a dona, vem com a dona, vem com a dona Vem com a dona, vem com a dona, vem com a dona Vai caçar Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vai caçar Olha o signo do negrão, olha o balanço aí Eu sigo a voz Eu parei do nosso avião, mas aqui O castelo Vem na cabeça, vinha Vem na minha carada Deixa de vir raça Eu vim nessa bunda Que eu vou dar os tapas Vem na minha carada Deixa de vir raça Eu vim nessa bunda Que eu vou dar os tapas E vai caçar Vem, 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 vem Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda Vai caçar Vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda Vai caçar Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda Vai caçar Vem com a bunda, vem com a bunda Vai caçar Olha o chico do negrão, olha o balanço aí, olha o mundo que abrindo É o paredão da sua viola, Dequim Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem ver esse bombô, delícia É o paredão da sua viola, O caselo Não vacile na quebrada não, Porque o coroa tá na pista, E aí logo o sol pisou Já passou da meia-noite, a favela tá sininho Olha o balanço Fica! 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 Fica que o coroa tá na pista Fica! Fica! Fica na varita Fica! Fica! Fica na varita O caselo da meia-noite, a favela tá sininho Fica! 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 Fica que o coroa tá na pista Fica! Fica! Fica na varita Fica na varita Ei, Belor, Belor Oi, Belor, Belor Eita que a varita funcionou Salve, salve todas as periferias, Salvador Vamos juntos Ai, Belor, Belor Oi, Belor Belor, Belor Deixa pra mim, deixa pra mim, na parão Os caras lá de na favela, com a arma na mão Pausando terror e pânico, a população Atividade o tempo todo, não vai dormir no pocho Que a favela tá sinistro e o bagulho tá doido Os caras lá de na favela, com a arma na mão Pausando terror e pânico, a população Atividade o tempo todo, não vai dormir no pocho É pra tirar pra no chão, vai Hoje já passou da meia-noite e a favela tá sinistro Fica, 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 fica que a coroa tá na pista Fica, fica, fica na barriga, fica, fica Hoje já passou da meia-noite e a favela tá sinistro Fica, 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 fica Que a coroa tá na pista Fica, fica, fica na guarita Fica, fica, fica Belou, 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 belou Olha pra cima, aqui, aqui, aqui Uau coroa, uau coroa, uau coroa, uau coroa Um é o coroa, um é o coroa, um é o coroa Pra cima! Hoje já passou da meia-noite e a corola tá se vindo Fica, 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 fica Fica que o coroa tá na pista Fica, fica, fica na guarida Fica, fica, fica Melô, melô, melô Melô, melô, melô Essa que a guarida funcionou Melô, melô, melô Melô, melô, melô Essa que a guarida funcionou Melô, melô Olha o chique dessa banda aí, rapaz Pra cima, vem Melô, melô Melô, melô Melô, melô Melô, melô Melô, melô Melô, melô Já passou da meia-noite e a favela tá sinistra Fica na guarida que biscoito tá na pista, rapaz Vai, 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 vai